O gesto do teu brilho é o nome Ganha a autoridade A pessoa se tenta ao ponto de adivinhar-se A saber por ser e tudo é que o dedo Isto está a meter a touca A pala de quem mais entrega um negócio de padeiro Olha para ti Que não deixas de Asneira de tudo Aquele notebook de compreensão que é gativa Ganha O notebook de compreensão que é gativa Isso é isto Pensares de pão cada dia Desculpa mãe mas se não Seja aquilo O gesto do teu brilho Eu não Ganha a autoridade E subir a sequência de gatilharia Simples vai ser assim Depende atrás da sequência que eu escolhi Quero fingir-se Diz-se só Compreensão do ouvinte O final Compreensão do ouvinte Não é melhor para mim Não é o que chama ser fundamental A pessoa se tenta ao ponto de adivinhar-se Não é melhor para mim Não é melhor para mim Não é melhor para mim A pala de quem mais entrega um negócio de padeiro Olha para ti Não deixas de Asneira de tudo E naquele notebook de compreensão que é gativa Isso é isto Pensares de pão cada dia Desculpa mãe mas se não Seja aquilo O velho Do gesto Do teu brilho Eu não Ganhar a autoridade E subir a sequência de gatilharia O velho Vai ser assim E vendo atrás da consequência Quero ser grande É melhor para mim Não é melhor para mim Não realmente Eu não sei Não é melhor para mim Não é melhor para mim É melhor para mim Compreensão que é gativa E essa É isto Pensares de pão cada dia Desculpa mãe mas se não Seja aquilo Que eu O gesto Que o teu brilho Eu não Ganhar Ouindiabilidade Eu sou Que é Mildo Eu cantaria assim, vai ser assim vivendo atrás da sequência que eu escolhi Porque quero fingir-se, diz-se só que compensam o ouvido Porque não a compensação do ouvido não é o melhor para mim Não o que já percebe-me da muda ao fio As pessoas estão tão tão tremendo a virar de fadar o chão A taxa de desaparecer em tudo o ex-dedo Isto é um teiro a touro, a pala de quem mais entrega o meu cifadeiro Olha, parei típico que não deixas de fazer a zeneira de tudo Naquele notebook de compreensão que a cativa Isso é isto, cansares de pão